salve rapaziada do canal patriota game na área trazendo aqui hoje super mario card do nintendo switch vamos dar uma olhada nesse jogo aí ver o que acontece deixa eu só dar um 10 aqui porque está tudo bagunçado muitos fios para fazer essa gambiarra com nintendo switch para poder transmiti-lo aqui no canal então assim vamos pegar aqui eu estava experimentando o jogo como eu sou iniciante no negócio eu estou fazendo 50 cilindradas então aqui a gente escolhe personagens vamos pegar quem aqui vamos pegar o mario bebida do sacanagem o wario vamos pegar um paraquedas legal para ele aqui pronto acho que dá para aumentar as rodas do carro aí dá para deixar mais alto mais baixo deixa eu ver aqui só ajeitar algumas configurações essa rodinha eu ganhei da última vez que eu joguei essa aqui é a rodinha do zeldo eu acho vou com a padrão mesmo acho que fica mais legalzinho combina combina melhor eu espero que agora eu tenha acertado nas configurações de áudio porque porra tá foda acertar áudio aqui cara extremamente complicado vamos lá vamos botar para correr essa manhã de carnaval e ver o que acontece o primeiro mundo eu já fiz taça cogumelo fazer a taça flor agora são três corridas se não me engano para cada para cada e é um joguinho maneiro é um joguinho que seria mais divertido jogando com amigos mas eu não tenho amigos para jogar esse jogo então a gente joga sozinho vamos lá vai começar espero que o som esteja bem para vocês marcasio é muito legal é o melhor da categoria aí de cardzinha aí é esse aqui que tem umas imitações aí tem até o chaves lá 50 cilindrado é mole nossa velho é uma planta maldita ali puta que pariu filha da puta você pega uns uns itenzinho para jogar nos rivais eu estou em primeiro nossa passou um casco ali tentando pegar todas as moedas mas o limite são 10 aí toda vez que eu bato em algum bichinho desse no meio da pista eu tomo dano e peco as moedas eu não sei o que acontece se eu perdi todas as moedas e tomar dano deve ser prejudicado de alguma filha da puta alguém me jogou um casco quem que está atrás de mim aqui nossa eu estou veloz na parada eu estou quase dando uma volta em alguém aí eu sei que vai ter cilindrado é moleza é tranquilo hein mas eu acho que para zerar o jogo tem que fazer todas as categorias jogar em todas as pistas e esse jogo está em português é um dos poucos jogos da nintendo que eu vi triei da nintendo né puta que pariu tampara uma tempestade tampara tudo filha da puta é um dos poucos jogos da nintendo que eu vi que estão em português tudo bem é um português portugal oita português não dá para desviar né não dá para desviar outra porrada viu esse casco verde persegue vou segurar isso que se alguém passar eu vou tampar eu posso jogar para trás também acabei de descobrir isso não sei se é só para frente não um monte de bananã na pista ai carai 5 moedas, acabou, acabou e nós ganhamos, isso é o mais importante nossa, é um movimento de carro hoje na rua tá, o pessoal não se segue em casa nem para carnaval sábado de carnaval o pessoal tá aí em ritmo de fiesta próxima pista tem um jeitozinho aqui de dar um turbinho, eu não sei ainda, acho que ia dando uma derrapada que merda, era que eu vou passar por cima o problema não acerta aqui em baixo, filho da puta tem um bonde ali, ih velho, dá para passar para o lado, vai ser maneiro em correr na parede ali, mas eu acho que com essa velocidade aqui a gente não consegue muita coisa não eu acho que é uma bonde miserável porra, tem hora que o controle parece que tem vontade própria aqui e por cima agora, caminhos alteronativos ainda não sei como é que faz para pegar a parede ali, mas aqui eu acho que eu vou ir para frente, vi jogar para trás perto de outro deixa eu ver se eu erra ali, hein deixa eu ver se eu erra ali, hein droga botaram pequenininho aí eu acho que pequenininho eu perco velocidade é a lógica, né eu não descobri onde é que é a parada aqui, mas tudo bem estou minando tudo aí ai, não creio acabou, acabou nossa, cinquenta de cilindrada é meio sem graças, eu vou aumentar só para cem aí na próxima Na próxima Copa Acho que é 100 150 Nossa, aqui vai ser doideira Passa-flor, mansão revoltada Não pode encostar em uns fantasmas E a pista aqui vai ficar louca Vou ficar pulado Manego não deu Outro Nossa Ui Caralho Não, porra Manego tá tirando troço até do Porra Na água, na água é muito legal Deixar uma bombinha também Deixar uma banana Três moedinhas só Mas consegui ficar em cima Tem muita moeda nessa fase Ou seja, tem tudo pra dar errado Nessa porra Porra Tudo cai sobre o primeiro, velho Não tem jeito Manego joga lá no último Passa por todo mundo A gente cai no primeiro Pegou outro caminho Pra ver qual é o drama Ah, maneiro Deixar ter segurado aquilo ali Eu não sabia Água Água Fico botando esse monte de armadilha Depois eu mesmo caio nessas porra Vou fazer o outro caminho Tá uns tubos assim, ó Vou por baixo Depois eu vou trocar a velocidade Vou trocar também de kart Vou pegar uma matinha Vou jogar com o Link Eu tô jogando Zelda No jogo Cara, o jogo Zelda É simplesmente Um jogo que É esquisito Porque Você tem que ficar andando Explorando o mundo Mas é um jogo Que te prende, cara Eu nunca vi isso Em jogo algum Assim Eu não sei Talvez eu esteja meio perdido Naquela porra Mas Jogar Zelda Eu tô achando muito maneiro Zelda Os movimentos Eu preciso Aprender como é que faz Algumas combinações Lá O jogo tá em inglês, cara Porra Nintendo é foda Nintendo não vê o brasileiro Como consumidor Gastou 3 mil Nessa porra Esse videogame E ela não me vê Como consumidor Não faz jogo Em português Ah, puta Que pariu, né Porra Tomei no rabo Aqui Nossa, velho Entrei de lado No negócio Ih, cara Isso Ih, bati Deixa um presentinho Tem uns caminhos Insecretos No meio Do negócio Aqui Não tá ligado Já deu pra perceber E tal Acabou Acabou E nós ganhamos a copa Final Eu vou aumentar a velocidade Pra passar vergonha Nessa merda Você escuta só Porque a velocidade Fica muito alta Tipo assim Eu acho que vai até 200 Então você tem ali Seguramente É Próxima corrida Eu acho que acabou Acabou Onde está É Onde está Ué A taça-flor Tem mais corrida O cogumel Só tinha um 3 Vamos embora Vamos cair pra dentro Vamos com o pau Nunca acelere no 3 Acelere sempre no 1 Que é o tempo certo De dar um buchzinho E eu sei arrancar Tem um jeito De fazer esse buch É cantando pneu Nossa Ô Cara Os jogos da Nintendo Não tem poder gráficos Sensacionais Porque o próprio console Não te dá essa condição Mas cara É incrível A capacidade A potência Que o console tem Sendo o que ele é Não estou comparando ele Aos grandões Não Mas porra É incrível A qualidade gráfica Pra um negócio Tão pequeno Se você ver o Nintendo De perto Você fica assim Fala porra Isso aí que é o Nintendo Switch É muito pequeno Entendeu? É menor que um tablet O tablet O tablet meu Da Samsung Tem um tabletzinho Da Samsung E o Ele é Maior do que O Nintendo Switch Mas a telinha do Nintendo Switch Tem uma resolução Foda E você joga assim Confortavelmente O japonês é pica Não tem jeito Os capeta passando na rua Gritando O dia inteiro Eu caí naquela banana Eu estou para te falar Que a banana Foi eu mesmo Quem jogou O japonês Tem um senso De perceptão Incrível Porque Os caras Fizeram a tela Do tamanho Perdi a primeira colocação Para quem? Para Peach Marra Marra Um casco Isso Filha da puta Quem que é? É o Mini Mario? Ou é o Mario? Nossa Essa corrida aqui Está muito Punk Porque Não tem velocidade Mas está extremamente Concorrida Eu não sei Se estou fazendo merda Esses filha da puta Vem bater Toma Usei Não sei quem estava Atrás de mim Não sei que eu devia Estou visual Nessa bosta Banana Boat Puta Que pariu A parte de Brush Aqui do jogo Ele joga Os negócios Estou pegando Só Menininhos Porra No alto Puta Que pariu No alto Não era para pegar Não Porra Foder Isso aqui Em alta velocidade Deve ser muito maneiro Aê Aveline Por último Maravilhado Aveline Ah Eu tenho 60 Potas Não sei se alguém Passa mais não Os resultados Acho que acabou Ganhei Ganhei Parabéns E aí Todas as corridas Reuni Os 60 Moedas Procurou Um elemento De personalização Para o seu veículo Não sei o que é o elemento Ainda Da outra vez Foram rodinhas Aí Encerrou Aquela copa Lá Vamos fazer Mais uma copa Vou aumentar A cilindrada Vou botar Vou botar 100 Agora Dá para chegar Até 200 Eu vou devagar Porque Vai saber Eu vou Ir para o congão Agora Cadê o culpa Aí eu posso ir Comigo mesmo Fiz um bonequinho Para mim Ali Aqui estão os Fios do culpa O Copa Mário metálico Sem graça Fantasma Tem Me dirige Eu falei Que eu ia Com o link Cadê o link Aqui o link Escolher o link Dá para pegar O clássico Ou o novo Pega o novo O novo É estiloso Desbloqueei Rodas Porra Só desbloqueei Rodas Aqui são Os modelos De carro Eu não mostrei Anteriormente Tem um quadricil Mas tem uma motinha Uma lambretinha Eu vou com a moto Dele Ele tem uma moto Própria Eu acho que Isso é porra Dele Se não for Vou botar As rodinhas Dela Vou botar O paraquedas Também Dele Não Vai esse aqui Que eu acho Maneiro Essa pipa Pronto Vamos de moto Vamos ver se muda Alguma coisa Eu vou Vou pegar A taça Cogumelo São sempre Quatro corridas Eu achava Que eram Só três Eu vou pegar Uma diferente Eu vou pegar A taça estrela Deve ser mais difícil Eu já joguei A cogumelo Joguei a flor Agora Vamos fazer a estrela Na categoria Sem cilindradas Eu não quero Evoluir muito Nas cilindradas Porque se eu Fechar o jogo Em todas as cilindradas Ali Quando eu for fazer 50 cilindradas Vai ficar muito chato Então também Por uma questão De bom senso E de evolução Nossa Deve ser muito foda Essa pista Ano aeroporto Por uma questão De evolução A gente vai jogar Seguindo As velocidades Eu vou fazer Essa de 100 Aqui Por Curiosidade Tal Pra ver se muda Muita coisa E jogando Com a moto Pra ver se Parece que a jogabilidade Da moto É um pouco diferente Tchau Bobo Deservo ela Sai Luid Sai Luid Mas tem tudo Pra dar errado Isso aqui Tem uma lerquina Ali Que porra é essa Não me joga não Filho da puta Que você vai tomar Uma cogumelada Agora No Kengo Isso deve dar choque Não vou nem arriscar Ali Não vou nem tentar Poder Que eu até Se fudeu Se fudeu Duas vezes Banana Bolt Porra Eu me tacou Um cogumel Filho da puta Nossa Ainda bem Passou batido Nossa Outro Passou batido Mas ele fica Rebatendo Daí esse cara De me acertar Ainda Filho da puta Cogumelo Ai Que porra Só vem Moeda Preciso de um cogumelo Estou em segundo E essa porra Dessa princesa Nem sei se a princesa É a filha do cu Porra Que apeste Tchau Isso Se fuder Trouxa Vou pegar aqui Com dois Droga O problema Vem todo mundo Atrás Vem todo mundo Atrás O que acontece Pega a arma E tampa No primeiro Nintendo Switch É um jogo Para jogar Com amigos Não tem amigos Por favor Interessados Fazer amizade No Nintendo Switch Para jogos online Jogos co-op Splatoon 2 Bem feito Nossa Eu vou perder Estou nem acreditando Que eu vou perder Vai ser vergonhoso Filho da puta Não tem nada a ver Com habilidade O jogo tem a ver Com sorte Se não tiver nada Para ninguém Me tampar Aqui Eu vou bem Nossa Vou tampar um raio Agora vem tudo Teve a paradinha Ali Teve as interrogações Agora vem tudo Ainda bem que acabou Essa porra Nossa Que corrida divertida Acho que o nível De dificuldade Do jogo Em si É a cilindrada Maneiro No Youtube Está falando lá O João Do oitavo ano Leandro Carvalho Qual é o Hélio Está aqui O João Do oitavo ano Fala aí Meu jovem Beleza Estamos jogando Mario Kart Rindo Com essa porra Desse jogo Olha o troço Debaixo Da água Sábado de Carnaval É no Covil Nossa Que fase louca Tem que acertar Os bichos ali Se não Isso aqui É uma guia Isso Se fodeu Tampou o casco Não esperou Que eu estava Com um negocinho De som E acertei Alguém lá Trás Que cenário Louco Mano Minha erupo Demais Da conta Esse casco Azul Eu nunca Peguei Banana Bolt Ah Está para jogar Banana Para frente Também Ai Droga Perdi Muito tempo Aqui Agora Está para Parque Nessa porra Não precisa Para evitar Isso Está bem Que está Todo mundo Aqui Nossa Deu choque Em todo mundo Todo mundo Foi por ele Nenhum Terceiro Ainda Nossa Tem mais doido Na minha frente Não sei se vai dar não Vem tudo Aí agora Vem o casco vermelho Vem tudo Sai para lá Sai para lá Fé da puta Estou em primeiro Estou passando Cagaço Está bem disputado Se errar Que dança A porra De um tubarão Ali Vou nem pegar A moeda Não Vou concentrar Nas curvinhas Aqui Tinha uma vida Ali Não peguei Caralho Maléfico Isso Caralho Todos os dois cagando um tiro certo aqui vou esperar porque está todo mundo junto vou usar esse aqui não esse aqui é bom pra caramba eu joguei uma manhã pro lado ganhei beleza, somando 30 pontos 9 pontos na frente não quer dizer que não ganha aliás, 8 pontos o Rai é o próximo próxima corrida essa é a terceira? acho que é estamos transmitindo já mais ou menos 35 minutos aproximadamente a transmissão meia horinha está na hora de acabar o vídeo ninguém assiste meia hora de Mario Kart nunca mas tudo bem quem chegar até esse ponto aqui do vídeo dá um salve aí nos comentários vou trocar o jogo vou botar outro jogo vou continuar com o live aqui cofre você está jogando Zelda eu tenho um amigo no Nintendo Switch só Nintendo Switch é só das classes mais altas da sociedade sim botei um escudo aqui esses problemas resolvidos gostei muito disso aqui vou acertar um Kengo de alguém lá na frente com isso aqui sorte que viado que ele pegou está listo ele vai descer na hora que ele descer eu estou com um dedo na mão aqui na hora que ele descer eu estou com um dedo na mão viado a Toba está aí para largar de cetruja nossa pista que hilária é bem divertida essa pista gostei bastante merda droga estou sem moeda nenhuma tenho que pegar pelo menos uma porque nossa não peguei nenhuma eu estou com um dedo na mão aqui eu estou com um dedo na mão eu estou com um dedo na mão cogumelo, cogumelo, cogumelo não vejo nada que preste no negócio os caras estão fazendo as curvas lá em baixo e outros estão fazendo as curvas lá em cima não vejo nada que preste no negócio droga isso isso puta que pariu eu perdi perdi Fluid Fluid bebezinho não vai perdi Fluid bebezinho mas ainda estou em primeiro que bosta próxima corrida oh senhor Montuario deve ser cheio de parangolé não sei se ter corrido de moto foi uma boa ideia não que é seu está na minha mão poupa banana bolt acertar a banana era melhor ter jogado na perseguição aqui ó e a pista desliza e a pista desliza filho da puta pegou tudo isso uma hora que sai um poupa uma hora que sai um pugnel uma folhinha jesus oh pichinha grande chega 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 perversa vou de novo vou de novo velho vou de novo velho eu estou andando na parede os bichos estão pendurados na parede tomei no cu, peguei caminho mais longo peguei o 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 caminho tinha uma árvore nossa, 3 de 3 já e aí e aí e aí e aí e aí e aí mítico olha lá a tela toda tem um telão que maneiro essa aqui é só de vinda a gente ficava dando voltinha no bisco estranhei filha da ponta mas eu acho que eu ganho são 10 pontos tem chance ainda mas tudo errado ainda não acho que eu ganho eu ganho 10 pontos o primeiro colocado e aí e aí foi rápido é assim 43 minutos eu não peguei todas as estrelas deu ruim ali vai lá vai lá como é que ela ficou eu não ganhei todas as estrelas ó peraí volta sem se lembrar sem se lembrar escolhe qualquer um só pra ver animal animal próximo animal próximo olha lá eu não ganhei todas as estrelas treinar todas as corridas eu não ganhei bom pessoal é isso queria mostrar pra vocês aqui um pouquinho do Mario Kart é achei muito maneirinho o jogo bem divertido é uma pena que nem todos possam ter oportunidade de ter um Nintendo Switch pra experimentar dessas delícias de jogos da Nintendo tô jogando Zelda também tem esse Dic 2 tem a fenda que abunda força lá ó Soul de Pax que eu vou ver se eu começo a jogar esse final de semana tem Final Fantasy nossa tem uma série de jogos aqui ó bem legais né bom então é isso grande abraço aí quem assistiu quem acompanhou se você gostou deixa aí o seu joinha se puder se inscrever no canal a gente agradece também valeu falou fui